Salve, salve rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Michael, pessoal, estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui para o canal E bom, antes da gente começar, já deixa um pouco de ela, se inscreve no canal, deixa aquele like amaroto para estar ajudando Compartilha o vídeo e o canal com seus amigos e ative as notificações para não estar perdendo nenhum vídeo, beleza? E bom galera, como vocês podem ver, está escrito ali embaixo, hashtag IntelTheDead E bom galera, é um novo jogo que eu estou trazendo para vocês aqui de zumbis Como vocês podem ver, o canal é focado em zumbis, que eu sou apaixonado por zumbis E bom galera, se inscrevam nos meus canais parceiros que estão aí na descrição O Pevestre, Gameplay AG, na verdade é Gameplay AG, Rei das Drogas e Pevestre E mano, a tela ficou preta aqui, não sei o que deu no carregamento do game Mas galera, eu estava conectando com o game Mas bom pessoal, se inscrevam nesses três canais aí que eu falei, meus parceiros E bom galera, é uma nova série aqui do canal E já começou Já começou Eu vou abaixar o volume um pouco Vamos escolher aqui como virar Virar nos toques, assim Já vamos virando Bom galera, vocês podem ver, é um jogo que você tem que fugir dos zumbis Tipo o nosso avião, o helicóptero caiu, a gente tem que correr dos zumbis aqui Até o tempo ali, dê certo Até o tempo ali, acabar Bom, eu estou correndo aqui entre os zumbis Galera, esse é o primeiro episódio Aqui Ai, 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 ai De Into the Dead 2 E bom galera, é Vira pra cá Vamos correr, vamos correr Vamos passar no meio desses daqui Deu pulinho Pessoal Espero que vocês Contre bom com o seu like Aqui pra esse vídeo Pro canal Bom galera, eu estou falando meio Estranho porque eu estou correndo aqui dos zumbis E cara Tá muito tenso esse jogo Galera, esse jogo é muito tenso É o primeiro episódio aqui Em toda a ideia de correr Ou morrer E bom pessoal Eu espero que vocês contribuam com o seu like aqui Pra tá ajudando Com o canal Eita Eita Morri Cara, morri mano Mas era só pra ver O melhor tempo que eu corria Galera Era só pra ver Como que a gente Vai Eu vou apertar em seguinte Depois a gente se conecta Eu vou apertar em continuar aqui Vamos ver como é que vai E bom pessoal Eu espero que vocês contribuam com o seu like aqui Pra esse Pra essa nova série aqui do canal E bom galera Vamos que vamos Eu vou apertar aqui Em Deixa eu ver Seguinte Deixa eu ver Vamos jogando aqui Vamos jogar já galera Já Vamos jogar Já apertei aqui em jogar Toto para continuar Aí sim pessoal Já começou Primeiro episódio A gente tem que correr 1300 300 e 1 Metros 1 quilômetro e 300 metros Aqui já é pra Eita Pegando a arma Eu não sei como é que atira É no meio No meio No meio atira pessoal Vou pegar nas mães agora Do primeiro episódio aqui Vamos que vamos Vamos correr Vamos desviando aqui Vamos pegar ali já Eita Vamos correr Vamos correr Falta pouco pessoal Primeiro episódio As balas estão acabando Eita Corre 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 Isso Vamos Vamos Tem mais uma coisa aqui De munição Morri cara Morri cara Ah mano Faltava Ah não Acho que a gente conseguiu Eu não sei pessoal Mas cara Esse foi o primeiro episódio Aqui A gente está Se Ajeitando aqui No primeiro Primeiras impressões do jogo Mas cara Eu espero que vocês Concedam bom Com o seu like Para estar ajudando Se inscrevam no canal Se inscrevam nos Três canais parceiros Ative as notificações Compartilhe o vídeo E o canal Com os seus amigos Que bom galera Esse foi o primeiro episódio Aqui de Interrede 2 E pessoal Vamos que vamos Obrigado a todos Aí do canal Que já estamos Quase chegando Em 400 inscritos Que bom galera Vamos que vamos É nóis Tamo junto É nóis E fui Tchau